E aí família, hoje estamos aqui no Baby Yellow e como vocês podem ver, eu sou um ótimo pai né. Olha isso, tá virando o zóinho galera, tá dormindo, tá com sono, tadinho. Olha galera, como vocês estão vendo aqui, bombou muito né, os nossos vídeos de Baby Yellow. Mano, o bebê mais maluco do mundo, não existe um bebê mais louco do que esse daqui galera. Inclusive ele já tá ali ó, virando o zóinho, olha o zóinho dele ó. Para de olhar pra mim ô bebê sacana. Vamos pegar ele aqui no colo. Olha, deixa o like aí tá pessoal. Hoje é atualização de Natal, aqui do Baby Yellow e o meu objetivo é cuidar dele. Só que assim galera, antes eu tenho uma missão que é tirar uma foto com o bebê ó. Eu tenho que deixar o bebê aqui e agora eu tenho que colocar a cabeça no boneco de neve ó. Vou colocar aqui a cabeça. Ó, o bebê já ficou feliz. Vamos tirar uma foto pessoal. Vamos vir aqui. 3, 2, 1. Tirei. Peguei a foto. O bebê sumiu. Vai começar a nossa zoeira tá gente. O bebê sumiu e eu tenho que revelar essa foto no quarto escuro. Olha galera, é só maluquice. O bebê vai estar escondido nessa mansão. Olha pessoal, antes eu tenho que... Olha, vamos entrar galera nessa casa aqui mano. Atualização de Natal. Cara, que loucura véi. Ó, é a casa do bebê. O olho dele muda. Que loucura véi. Ô, muita loucura aí pessoal. A porta tá trancada. A porta tá aberta. Mano, eu tenho que revelar essa foto no quarto escuro. É aqui? Bebê. O que que você tá fazendo aqui meu parceiro? Não interessa pra você palhaço. Falou maluco. Tá maluco mano. Imagina você acordar de noite e ter um bebezinho assim mano. Ah mano. Se ele for meu filho, um cara desse aí mano, esse bebê mano. Eu não vou dar chupeta pra ele não mano. Tá maluco. Aqui o quarto escuro pessoal. É um quarto escuro, é tudo vermelho que a gente tem que revelar a foto. Vamos ver se o bebê vai sair na foto pessoal. Ó, a gente coloca nesse produto. Pega o filme e coloca aqui nessa televisão. Vai, revela. Será que o bebê vai sair na foto? Ó. Saiu na foto galera. Ué. Ué. O bebê já tá aqui na casa. Ah, ah, você quer comer o peru né, bebezinho. É mano. Ué. O prato de peru tá vazio. Ah mano, tá de sacanagem mano. Tem tudo ó. Tem o pão, tem a cenoura. Tem o purê, o patê. Só tá faltando o peru mano. Pega a mamadeira vazia. Vamos alimentar o bebê galera. Ai, quebrei a mamadeira. Ih rapaz. Acho o leite na cozinha. Tá, cadê o leite na cozinha? Onde que é a cozinha família? É aqui ó. Nossa senhora, essa aqui é a cozinha da minha casa gente. Olha o tanto de mamadeira que tem aqui pessoal. Beleza, já peguei o leite. Vamos lá dar a chupeta pro bebê. Não chorar. Olha a demoria mano, até eu passei mal aqui. Ó, o bebê se cagou nas calças galera. Leve o bebê no fraldário. Nossa senhora mano. Passei até mal aqui velho. Ave Maria mano. Esse bebê aqui tá... Esse bebê tá catinguento velho. Trocador. Vamos trocar a fralda dele. É o clássico né gente. Só que eu não... Mano, que lugar bizarro que eu tô gente. Eu acho que a fralda dele fica aqui em cima. Vamos ver. Tá trancada. Roupa de Natal. Coloque a roupa no bebê. Ok. Como tá chegando o Natal, eu tenho que enfeitar... O meu bebê... Com a roupa de Natal. Boa. Agora pega o peru... No freezer. Ah, essas coisas de peru mano. Cadê o peru? Tá aqui? É... Cebola. Freezer. Tá aqui ó. Olha o tamanho do peruzão velho. Vamos colocar aqui no forno galera ó. Coloquei o peru. Fechei. Assando. Ué, tem visita? Vamos atender a visita. Mais um bebê? Caraca, me arrepiei todo mano. Oxi. Oxi. Presente de Natal? Cara, essa atualização tá muito bizonha. Ó, presente. Peguei os presentes de Natal. Ah, o bebê que é presente né galera. Bebê travesso. Ó, agora eu tenho que seguir. Coloque os presentes embaixo da árvore. Vamos colocar aqui ó. Ah mano, eu acho que vai ser um Natal muito legal com esse bebê aqui galera. Vou até a cruzinha do peru aqui. Ai mano. O fogo está quente. Pega o extintor. Cadê o extintor? Aqui ó. Vai. Vem mano, tira o peru do forno. Ah, o peru já vai estar quente né. Aqui ó, vai. Nossa. Que? Eu vou entrar dentro, eu tenho que entrar dentro do forno mano. Tá, já começou a ficar macabro pessoal. Já começou a ficar esquisito esse negócio aqui. Ó. Meus passos lentamente. O bebê está atrás do peru, velho. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso mano. O episódio do bebê amarelo. Ai. Sai. Não, não, não. Eu não quis pegar o peru não velho. Sai. Ai. Cara, o bebê está começando a ficar possuído galera. Que doideira velho. Que peru. Oxê. Que episódio bizarro mano. Agora o bebê está atrás do peru. Pegou o peru mano. Pegou o bebê não velho. Coloca o peru na mesa. Colocar aqui. Caraca, que bizarro mano. Uma atualização que o objetivo é correr atrás do peru e do bebê. Caraca, o maluco se teletransportou o bebê mano. Ele está com muita fome. Vamos se sentar aqui então né. Fazer a ceia de Natal. O bebê me deu uma sopa. Tá bom, eu como a sopa. Vai. Eita. Oh, tinha um olho dentro mano. É rato isso aqui mano. Um sapo. Vamos comer esse trem aqui ó. Que loucura mano. Uma ovelha. Que doideira velho. Isso aqui é muito zoeira mano. Continue comendo tá. Oh, o bebê que eu como um espetinho de gato. Cueio. Cueira esse treco não mano. Continue comendo tá. Tá, oh baby. Não vai ficar furioso não mano. Tá de boa. Até um gato preto. Eu não tô entendendo nada galera. O que o gato preto tá fazendo aqui velho? Cadê o gato preto? Eu tenho que beber uma madeira velho. Tá bom, toma uma madeira. Você que pediu o vacilão. Você que pediu mano. Ave Maria. O bebê ficou doido mano. Que eu bebi a madeira dele. Tu nem me deu o pedaço do peru velho. O bebê ficou louco galera. Só porque ele me deu a madeira dele pro bebê. Pelo que eu tô entendendo nesse jogo. Nessa atualização. O bebê que tá me fazendo. Tá me deixando possuído galera. Sou eu que tô ficando possuído. Olha isso. Ele me colocou agora numa banheira gelada. E tá cheio de boneco de neve aqui. Eu acho que agora ela deve ter se escondido. Boneco de neve. Boneco de neve. Caraca ó. Volte-se a sala de jantar. Eu vou voltar mano. Eu vou voltar pra sala de jantar. Pra ver o que que tem ali mano. Que loucura velho. Tá. Vamos voltar pra sala. Que? Os bonecos tão me seguindo. Trancada. Trancada. Ai. Filha da mãe. Como que eu vou fugir daqui? Fica aí o boneco de neve. Fecha essa porta. Que legal. Mano. Que que foi isso cara? Os presentes aqui não estão mais. E tem boneco de neve. Correndo atrás de mim. O peru foi devorado. E agora eu tenho que encontrar os presentes que faltam. Enfeitos da árvore de natal. Mano. Alguém roubou todos os presentes. Que loucura velho. Quem que pegou os presentes? Tem aqui um presente ó. O bebê quer presentes. Tá aqui bebezinho. Dá. Tá aqui o presente. Ah. Tá bom. Eu vou te dar mais presentes. Peguei o presente. Sai pra lá mano. Sai. O bebê só quer passar o natal feliz com um cheio de presente mano. Tá aqui ó. Tá ok. Cara. Esse vídeo aqui galera. Esse jogo é bizarro tá. Como eu falei antes pra vocês. Tem muitos vídeos aqui no canal. Eu faço vídeo de todas as atualizações. E agora é atualização de natal. E a gente tem que ficar dando presente pro bebê mano. Ó. Aqui em cima. Ó. Aqui em cima gente. Tem mais presente. Tá aqui ó. Ó. Não posso ficar muito aqui em cima não velho. Tá. Já lancei um presente. Muito louco viu. Vamos lá. Dá mais presente pra esse bebê mimado. Ai. Filha da mãe cara. Ô mano. Eu me assustar com um boneco de neve cara. Onde já se viu um negócio desse? Que loucura. Só por Deus irmão. Pleno 2024. De quatro eu vou me assustando com um boneco. Tá. O bebê tá ficando furioso já. Tem que achar mais presente pra ele. Caneca não. O que o peru tá fazendo aqui dentro mano? Vamos achar. Vamos achar. Ah. Aqui ó. Ah. Cira. Mãe cara. Boneco de neve. Cara. Essa casa tá assombrada por boneco de neve. É isso. E agora. A cozinha tá toda cheia de neve. É isso? Calma bebê. Tá aqui ó. Mais um presente ó. Agora ele ficou feliz. Abra os presentes. Uma almofada. De peito. Tem a presente? Toma então ó. Toma presente. Toma. Isso daqui é um... Pega pião. Abre tudo. Abre tudo bebê. Abre tudo bebê. Vou te colocar na cama agora pra tu dormir mano. Tu tá muito mimado. Ganhou presente e ainda tá chorando. Aqui ó. Toma. Isso. O presente final dele. Tá aqui. Tá aqui teu presente. Vai. Pega. Ai. Na verdade esse presente aqui... Caraca mano. Era pra esse robô presente. Cara. Eu não tô entendendo nada. Esse bebê tá muito louco. Vai. Filha da mãe. Ó. Me pegou. Me deu um boa noite cinderela. Véi. Agora a gente volta. Pra cá. Por que você o trouxe aqui? Não desta vez. Boas festas. O bebê amarelo voltará. Para um último ato de loucura. O quê? Alguém entendeu alguma coisa? Olha pessoal. O bebê. Ele literalmente tá ficando maluco. Depois que saiu de casa pra viver o Natal, mano. Ele endoidou. Bom. Coloquei o bebê de volta. Eu era pra casa. Ele voltou pra propriedade natural dele. Árvore de Natal. Tá tudo aqui. Presentes. Ó. Abre o presente. Um peão. Ó. Boa. Eu acho que eu consegui salvar o bebê, galera. Olha isso. Isso daqui então. Mais presente. Caraca. O bebê não para de ganhar presente, mano. Que bebê mimado, velho. Olha isso. Cara do céu, mano. Vou te dar uma martelada, ó. Ó. Não fica pistola, não. Bebê sacana. Muito sacana, tu. Muito sacana. Muito. Bom, galera. A atualização de Natal foi aquela. Essa missão aqui, vocês já sabem, né? Como que funciona. Vamos dar uma madeira aqui. Aí o bebê, né? Nossa senhora, cara. Que bebê doidão. Deixa aqui. Troca a frota dele aqui, ó. 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 Já tá ali, ó, galera. Peidoreiro. Nossa, que catinga. Troquei. E agora eu vou levar ele pra cama. É, galera. Consegui conter um pouco das emoções dele. Tipo, não 100%. É. O bebê agora, galera, tá dormindo, ó. É, galera. Consegui, eu acho que conter o bebê. Aconteceu tanta coisa, mano. Tanta, mas tanta coisa que o bebê nem... Cara, nem parece que é esse anjinho, né? Então agora eu vou ficar aqui de boa. Já coloquei o bebê pra dormir. Literalmente. Olha isso, velho. É. Que tal dar um presente desse pro teu bebê? Bom, gente, foi esse daqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A atualização do bebê e ela, olha. Só eu que dei presente pro bebê. Eu não ganhei nada. Injusto isso daqui. Então, deixa o like aí. Se inscreva no canal também pra mais vídeos como esse. E assista um desses dois aqui que tá passando na tela. Um beijo do Lipão. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto